Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar então a nossa segunda live. Manabolos Almança, oi Jota, aprendo muito com você. Obrigado, de onde é mana? Josimar da Silva Gomes também está assistindo com a gente. Josimar? É Josimar. Tudo bem Josimar? O Josimar eu acredito que ele sempre está me acompanhando nas minhas postagens. Eu acredito que é ele. Hermeson Monteiro, estou aprendendo muito. Olá Hermeson, Hermeson. Gente, vamos nos preparar para fazer hoje à tarde então esse bolo. Eu estou utilizando aqui, na verdade, o bolo faking, até para facilitar também o entendimento. E claro, porque assim o nosso foco é deixar o bolo lisinho, perfeito, para vocês que têm dificuldades, tá bom? Olha, já aproveita, já divulga esta live, já compartilha esta live com os teus amigos, com outras pessoas para que eles possam chegar aqui e também fazer parte dessa aula prática de como alisar o bolo, tá? Helena Boulos, adoro o seu trabalho. Obrigado Helena. Já podemos começar? Só chega mais um pouco de pessoas. Nós já batemos, nós já batemos o chantilly, nós já, pessoal nós, o chantilly que nós vamos usar aqui é o mesmo que está no canal da Jo. Ontem tinha um amigo dizendo assim, Jota criatura, ainda tu não postou o chantilly. Gente, nós postamos o chantilly não na página, não no canal Arte na Confeitaria, mas sim no Receitas da Jo, como a gente havia prometido para vocês, tá? Então, para você que vai acompanhar hoje à tarde este trabalho, o mesmo chantilly que nós vamos usar aqui foi o mesmo que nós estamos ensinando no canal Receitas da Jo, tá bom? Tá tudo lá certinho, bonitinho, fizemos algumas correções lá na escrita, né Jo? Que eu tinha errado lá na descrição. Verdade. Aí a Jo olhou, alguém nos chamou a atenção e a gente corrigiu. Tá perfeito, tá? Então, este aqui vai ser o bolo, é um bolo de 20, tá? Por 8, um bolo fake. Eu envolvi esse bolo aqui, gente, com essa pequena camada de fita, até para ficar melhor, tá? Eu gosto de fazer assim porque isso aqui fica bem melhor, o chantilly fica bem melhor. Tá bom? Obrigado a você que está nos acompanhando aí em todo o Brasil, tá? É um prazerzaço fazer isso com vocês. E olha só, eu quero que a Jo traga um pouquinho para cá. Gente, olha aqui, ó. Fecha aí, Jo, um pouquinho. Fecha mais um pouquinho. Olha que legal. Deixa eu ajudar aqui a Jo. Olha o que eu quero trazer para vocês em breve curso online. Já estou me preparando, tá? Quem gostar, já deixa um ok aí. Porque eu e Jo estamos nos preparando para que a gente venha dar cursos online para vocês. Muita gente está me procurando, muita gente está me... A quantidade de pessoas bem legal no meu e-mail, procurando por curso online. Então, a gente vai com certeza fazer isso aí para essa galera que quer aprender com o Jota todos os detalhes no curso online. Então, fique ligado. Logo, logo a gente vai fazer isso. Então, vamos a frase. Antes de começar aqui, eu vou logo atingir o meu chantilly. Pretinha Ferreira, boa tarde, Jota e Jo. Que bom terminar a tarde assistindo vocês. Opa, que beleza. Olha aqui, o chantilly. Este chantilly aqui, gente, ele está nas receitas da Jo. Este pote deu um pote completo e aqui é apenas 500 ml, né amor? 500 ml. A gente bateu tudo certinho, olha só. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Perfeito. Jota, lembrando também. Teve uma pessoa que perguntou lá no grupo, no canal, se aumenta essa receita, ela rende mais que o normal. Não, ela não rende mais que o normal. A função dela é porque ele é um chantilly estabilizado. É a estabilidade dele, né? Olha aqui, ó. Ele fica bem mais consistente, mais macio, aveludado. Este, gente, tem o Amélia. O Amélia que vocês usam aí, esse Amélia da caixinha azul. Deixa eu até pegar aqui, Ju, para eles verem aqui. Ele fica bem aveludado e ele não derreste na quintura com tanta facilidade que nem o normal. Olha aqui, gente. Este aqui é o Amélia que nós estamos usando, tá? Neste aqui. Porém, com um segredinho, com o pulo do gado que está no canal Rescitação da Ju. Tá? Tudo certinho lá. Tá bom? Então, enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou tingir um pouco do chantilly para a gente fazer algumas finalizações. Mara Oliveira. Amo o seu trabalho, criatura. Obrigado. Beijo para nós aqui de Jacareí. Opa! Jacareí. Onde é Jacareí? O estado. Gente, eu sou uma oi perdido. Então, vocês vão falando aí dizendo estado, tá? Eu vou usar... Eu tenho aqui dois tipos de corante. Na verdade, eu uso. Olha só. Eu tenho um corante que sempre nas minhas... Nos meus vídeos eu uso o Darkono, tá, pessoal? Corante concentrado. Eu, ontem e o João, a gente foi lá no centro e aí a gente comprou aqui o da Mago. Então, eu vou usar o corante da Mago, tá? Divulguem a nossa live, tragam as pessoas para conhecer nossos trabalhos, as nossas redes sociais, todas aqui na descrição do vídeo ao postar no YouTube. Ó, um pouquinho só. Mana Bolos Almança. Sou de Santa Catarina. Me inspiro muito em você. Parabéns. Obrigado, querida. Deus abençoe. Alan Costa. Eu amo o mundo dos bolos. Eita, coisa boa. Gente, é a primeira vez que estou usando o produto da Mago, tá? Seriamente, eu nunca tinha usado isso aqui, ó. Eu uso mais o Darkono. Sempre vocês observam nas minhas lives, né? Nos meus vídeos. Mara Oliveira, amo o seu trabalho. Beijos, criatura. Beijos para você, criatura. Eu vou fazer aqui uma cor bem suave, não muito forte. Tá? Olha que legal. Olha aí, gente. O ponto de pico aqui, ó. É esse aqui que a gente quer ensinar para vocês e está ensinando lá no Receitas da Jo, tá? Aline Feliciano. Estou adorando essas lives. Opa. Aprendendo muito com você, criatura. Que bom, filho. Manda um beijo para mim. Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora. Abraço. Beijo para você. Tudo de bom. Fico feliz porque vocês estão aqui conosco nessa live, na nossa segunda live e esse é muito bom. Então, agora eu vou usar aqui o verde da Arcolo mesmo. Olha só, nós colocamos aqui o vídeo na vertical e eu acredito que fica bem melhor, né? O nosso vídeo na primeira, na nossa primeira live, nós colocamos na horizontal, na vertical. Agora, vamos colocar, estamos colocando na vertical. Olha aqui, ó. Eu fiz aqui um verde básico, tá? Se vocês querem dar uma diferenciada na cor do verde de vocês, o que vocês devem fazer, gente? É fácil, ó. Por exemplo, eu fiz o verde aqui, vocês percebem que está um verde, não exatamente um verde folha, tá? Aí, o que que eu faço? Se eu quiser dar uma escurecida nele, aqui ó, eu coloco um pouquinho de vermelho, tá? E misturo, tá? Observa que a tonalidade do verde já muda. Para dar uma clareada um pouquinho, então, eu agredo também aqui, olha, um pouquinho, isso aqui já está quase acabando o meu amarelo, mas, ó, um pouquinho de amarelo. Isso aqui vai dar uma revitalizada no verde, olha aqui, ó, tá? Fica uma cor bem mais escura, bem mais bonita. Tá bom? Só o Ellen. Jota, por favor, me responda. Por que quando eu uso vermelho ou preto no chantilly, por que quando eu uso vermelho ou preto no meu chantilly, depois de algumas horas, começa a manchar? Eu uso o mesmo corante que você. Tem que ver qual é o... como é que está o teu chantilly, né, Ju? Se está no ponto ideal, direitinho, porque... qual o... é a mesma marca de... É a mesma marca de... De corante? De corante. Pode ser que seja o teu chantilly, que está um pouquinho... tem que deixar um pouquinho mais no ponto correto assim, olha, ponto de pico, olha como ele não cai, gente, assim, ó. Tá? Marlene Fernandes, obrigado por partilhar a sua arte. Estou a adorar. Beijinhos de Portugal. Opa! Portugal! Obrigada! Então, vamos à prática do alisamento do bolo. Deixa eu guardar esse aqui. Agora está ótimo. Adoro os vídeos do Jota no canal. Ainda não tentei fazer as rosas dele, que são lindas. Boa tarde, Jota e Jô. Cíntia Pereira. Boa tarde, Cíntia. Gente, olha só, sempre que eu vou... sempre que eu vou colocar, alisar um bolo, geralmente o meu chantilly aqui, dá de mostrar aqui, amor, no pote. Sempre eu faço aqui, ó, essa misturada bem para realmente tirar aí o ar, tá, do chantilly para ele voltar novamente a ter a maciez, tá, do chantilly. Isso é importante, tá? Então, vamos aqui. Eu vou pedir que a Jô foque aqui um pouco realmente o que vamos fazer. Pessoal, olha só, eu quero mostrar para vocês, de acordo com as minhas experiências, da maneira que eu faço, tá? Muitas pessoas aí, Brasil afora, mundo afora, vocês conhecem na internet, cada um tem uma maneira própria de fazer seus trabalhos. Então, eu vou passar para vocês a maneira que eu acho legal para mim, tá? Exatamente como eu faço, exatamente o que eu quero passar para vocês. Então, primeiramente, como eu falei para vocês, eu estou aqui com um bolo fake, tá? Bolo fake. Esse bolo aqui é de 20 cm. E o que é importante aqui. Primeiro, quando você for fazer, alisar o teu bolo, criatura, veja bem se o teu recheio não está passando aqui, olha, do bolo, tá? Quando você estiver fazendo o teu bolo, não faça muito recheio para que, quando você for colocar escamar, isso aqui é para pessoas que fazem sem montar no aro, tá? Pessoas que, por exemplo, como eu trabalho na confeitaria e tem muitos trabalhos, que eu faço muitos trabalhos, então não tem como eu ficar montando bolo em aro. Geralmente eu faço na hora, tá? Isso é fato. Quando você trabalha com muito bolo, não tem como. Agora, tu que trabalha com pouca quantidade, então não tem como montar de um dia para o outro, está perfeito, melhor ainda. Então, faça o teu bolo no aro, vai montando as camadas, no outro dia você tira e já fica bom demais. Agora, eu queria que a Jo focasse aqui, para você que monta, faz trabalhos que nem eu faço, tá? Então, você fez o bolo, importante, olha só. Quando você for fazer o teu recheio, digamos que aqui seja a primeira camada, nunca coloque o recheio muito nas bordas, tá? Dessa maneira. Por quê? Porque quando eu vou colocar a outra camada de bolo, pode ser que o teu recheio transborde porque depois você vem com o chantilly e finaliza. Então, você faz isso aqui, faz esse movimento aqui, olha. Aí, para te alisar, dependendo do recheio, fica complicado. Então, o correto sempre é você, no mínimo, deixar um dedinho, um pouco menos de um dedo, porque o meu não dá, né? O meu é um pouco grosso. Mas assim, olha, você que é mulher, entende o que eu estou falando, você que é confeiteiro. Então, sempre deixa um pouco assim, olha, nas bordinhas, para que quando eu venha colocar a outra camada de recheio, de massa, desculpa, o teu recheio num transborde. Porque depois você vem com o chantilly e finaliza. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Gente, é importante, sempre que você for cobrir o teu bolo, você... Tem pessoas que geralmente começam na lateral, eu prefiro começar na parte de cima. Agora, o importante, e digamos que isso aqui seja o pulo do gato, né? A Jo falou lá do pulo do gato, lá no primeiro vídeo, eu gostei dessa ideia. Criatura, então, se você colocar pouco chantilly para cobrir o teu bolo, para deixar isso aqui, quando você vai fazer bolo liso, tá? Se você for fazer um bolo que somente vai passar o chantilly para depois vir com o bico, por exemplo, aqui o bico que é muito usado, o 113, 115, 114, não importa a marca, se é da Mago, se é da Wilton. Bom, se você for cobrir depois com o bolo, então você passa uma leve camada de chantilly, tá? Leve camada de chantilly. Por que mesmo? Somente para acertar. Por quê? Porque você vem trazendo o bico, dependendo do qual bico você for usar, aí sim, esse aqui vai cobrir a imperfeição, tá? Mas se você for alisar o bolo, que é o que a gente vai fazer aqui agora à tarde, então, é importante que você coloque uma quantidade boa, tá? Eu não vou dizer assim, Jota, e quanto eu posso colocar? A quantidade que você realmente perceba que é suficiente para cobrir o teu bolo. Nessa parte, sempre eu exagero um pouquinho ao colocar, por quê? Porque depois eu venho trazendo e tirando os excessos da massa, tá? Olha como é que eu faço. Tá pegando direitinho, Jô, hein? Tá. Olha o movimento da minha espátula, tá gente? Qualquer dúvida, vão falando aí, tá? Olha o movimento da espátula. Perceba que eu não estou deixando uma camada fina, a camada é relativamente grossa aqui de chantilly na lateral do meu bolo. Apesar que é um bolo fake, mas é a mesma coisa, tá? Bom, olha aqui, ó. Quando eu faço esse processo, então, se eu fosse deixar fininho, por exemplo, tem massas que pode, de repente, sair os gruminhos e vai ficar no teu chantilly. Aí você vai fazer aquela maior lambança. Essa, essa não é a intenção. Tá? Olha aqui, ó. Pessoal, eu estou sempre acompanhando os comentários de vocês, embora nem sempre dá para me responder. Por exemplo, lá no canal, no nosso canal no YouTube, aqui mesmo no Facebook, na fanpage, né? Na nossa fanpage, mas sempre eu estou acompanhando vocês nos comentários. Obrigado pelos elogios. Muito obrigado, tá bom? Olha aqui, ó. Veja que eu estou... É basicamente uma camada grossa, gente. E assim eu vou fazer em todo o meu bolo. Euclides da Cunha Bahia. Euclides. Isso. Abraço para você, meu querido. Tudo bem? Manda um abraço para Fran Brito. Fran Brito. Abraço para você. É uma pessoa, né? É. De São Paulo. Amor. Gente, muito obrigado a vocês aí de São Paulo que me acompanham. Amor, é uma quantidade bem, bem generosa de pessoas que me acompanham em São Paulo, no estado de São Paulo. Tá? Muito obrigado. Pronto, gente. Olha só. Eu cobri todo o bolo. Veja bem. Olha só. Tem alguma dúvida? Vai fazer as perguntas. E a Jo vai passando para mim. Maria Daniele. Qual o melhor chantilly? Olha, eu posso falar do que eu uso. Eu uso, para fazer os meus confeitos, os meus bolos, eu uso bete creme. Tá, pessoal? É esse que eu uso. Tá? Pessoal, olha aqui, ó. Então, agora vamos alisar o bolo. Gente, eu estou usando uma espátula... É... Vamos apontar aqui, amor. Eu estou usando uma espátula de 25 cm. Então, dependendo do teu bolo... Por exemplo, para bolo redondo, tipo esse... Então, essa aqui está perfeita. Tá? Para bolos maiores retangulares, eu uso, claro, uma espátula maior. Porque vai me dar mais habilidade ao trabalhar tanto na parte de cima, que especialmente na parte de cima, também na lateral. Então, dependendo do tamanho do teu bolo, a tua espátula também é uma ferramenta fundamental para que o teu bolo fique um acabamento perfeito. Beleza. Então, aqui, vamos alisar a nossa... o nosso bolo. Eu queria muito que a Jo fechasse realmente direitinho. Olha só, gente. O movimento da espátula, pessoal, é importante. A outra coisa. Jota, eu posso alisar um bolo porque eu não tenho bailarina e é complicado. Sim. É mais difícil você deixar o bolo bem lisinho, sem bailarina. Porque a bailarina, ela vai ajudar muito, gente, a fazer este movimento, olha. Sempre também é importante, quando você for colocar o bolo na bailarina, deixe o bolo bem alinhado, direitinho, para que realmente o teu trabalho fique bom, tá? Olha aqui, ó. Esse movimento que eu estou fazendo na lateral. Também é importante, claro, trabalhar em ambiente frio, que tenha ar-condicionados. Porque facilita muito para o chantilly não ficar por uso rápido. Olha só, esse é o processo que eu uso para alisar os meus bolos, tá? O bolo está bem... estando bem alinhado, tanto na bailarina quanto na tua bandeja. Aí é só, ó. É só você fazer esse movimento. Olha aí. Tá? Hoje, no mercado, existem várias ferramentas, gente, para você alisar o bolo. E a Jo até comprou, olha aqui, a Jo até comprou uma ferramenta dessas, tá? Em outro vídeo também a gente vai, eu vou te mostrar, caso você tenha dúvida, usar essa ferramenta. Eu não vou usar agora porque nem todo mundo tem essa ferramenta, mas essa aqui, olha. Se você... Olha esse que legal. Essa aqui você encaixa essa peça... Deixa eu ver aqui onde é. Você encaixa essa peça... É. Essa aqui, né, amor? Ó. Isso aqui, olha, você encaixa essa peça assim, tá? Aí você regula o tamanho que você quer do teu bolo. E ela fica perfeita para você fazer o... Olha só. Essa parte que você observa nessa ferramenta, que ela é um pouquinho mais voltada para dentro. Isso aqui é importante para você sempre deixar isso aqui, ó. Eu não vou usar... Por quê? Porque nem todo mundo tem essa ferramenta. Mas depois a gente vai trazer essa ferramenta para vocês. Eu vou usar realmente a ferramenta padrão, que é a espátula. Que é a mais comum que o pessoal tem. Tá? Então vamos lá novamente, ó. Vou alisar aqui o bolo. Olha aí. Olha aqui. E... Prontinho aqui, ó. Na parte... Na lateral. A Jeane fala que o som está um pouco baixo. O som está um pouco baixo. Tá? Vou tentar melhorar aqui a altura do volume em som. Hehehehe. Tá bom? Então vamos lá, Jo. Fecha mais aqui em cima. Um pouquinho mais em cima. Aqui, ó. Foca exatamente aqui em cima. Gente. Você alisou o teu bolo aqui, ó. Nessa parte na lateral. Olha. Alisou direitinho. Deixa as bordinhas passando um pouquinho mesmo para cima, tá? É importante. Cuidado também, quando você for alisar, não tira muito o chantilly, porque senão vai mostrar o bolo. E depois é só fazer isso aqui, olha. Assim, sempre tirando e... Tirando também o excesso da... Da espátula. Olha aí. Continua falando que o volume está baixo. Está baixo? Será que é? O pessoal olha direitinho. Dá para me ver agora direitinho? Márcia Palma. Manda um abraço para mim. Abraço, Márcia. Fala de onde, criatura? Olha, trazendo assim, ó. Márcia Palma. Manda um abraço para mim. Abraço, Márcia. Fala de onde, criatura? Olha, trazendo assim, ó. Olha só, isso aqui tem que ser muito leve, gente, tá? Bem de levezinho. Para ele acertar em cima. Quem é, irmão? Andressa e Paulo Valverde. Meu nome é Andressa. Amo o trabalho de vocês. Moro em Boston. Nossa! Abraço para vocês. Tudo bem? Olha aqui. Gente, obrigado ao pessoal que nos der audiência na primeira live. Foi muita gente que nos assistiu, tá? Continua assistindo a primeira live. Eu só tenho a agradecer. E, novamente, eu venho aqui, ó. Vou tirando agora aqui, ó. Sempre delicado. Olha aí. Tá dando para ver direitinho, pessoal? Alguma dúvida? Olha só. Agora eu vou... Ficou essas bordinhas. Se eu for depois finalizar... Eu vou finalizar esse bolo aqui na lateral, embaixo e também em cima. Se você for deixar assim mesmo e somente colocar uma flor ou algo em cima do bolo, então você vem sempre com delicadeza e fazendo esse processo. Tá? Olha aí. Andressa Paulo Valverde. Assisti tudo de vocês. Que bom, querida. Muito obrigada. Luzia Silva. Sou de Itaboraí, Rio de Janeiro. Abraço para você, minha querida. Tudo de bom. Olha aqui, ó. Tô tirando... Eu vou limpar aqui a espátula. Sempre limpando a espátula e tirando os excessos. Tá? E assim eu vou deixar o meu bolo perfeito, bem alisadinho, tá gente? Olha aqui, ó. Sempre com muito carinho, com muito cuidado. É assim que você alisa o bolo, tá? Agora vamos, como eu falei para vocês, nós vamos finalizar na lateral, na parte de baixo, tá? E também aqui em cima, fazer um bolo bonito. Mas é exatamente assim, tá? Deixa eu falar outra coisa para vocês. Então, eu alisei o bolo. Se eu quisesse fazer um efeito interessante no bolo, deixar aquele efeito de... Lembra aquelas paredes que você acha bonita? Aquelas paredes com aquele efeito... Então, ó. Se faz com pincel. Especialmente com pincel siliconado. Você pode usar tanto ele para fazer o efeito assim. Olha aqui, ó. Sempre delicado. Gente, isso aqui também é... Ele cobre muita imperfeição, tá? Especialmente para quem está iniciando. Como o vídeo que eu estou fazendo para vocês hoje é mais é para quem realmente está iniciando. Olha, esse efeito cobre muita imperfeição, tá? Como também você pode usar também no sentido assim, olha. Fazer pega o bolo. E isso aqui é bom para quem tem bailarina, como eu falei para vocês, tá? Fazer esse movimento, olha. Vai dar esse efeito texturizado do bolo, tá? Então, novamente, ó. Se você for fazer... Leve, ó. Bem leve. Se você for comprar um pincel de valor que tem umas cerdas bem fininhas, ó. Alguns tem umas cerdas mais grosseiras. Observe. Olha. Esse aqui é mais grosso. A sensação disso aqui não fica bem legal. Esse aqui é bem mais fininho. Então, esse aqui fica bem melhor, tá? A tua ferramenta também é perfeita. Você pode fazer, então, esse movimento. Isso aqui vai cobrir as imperfeições do teu bolo. Júlia Cristina, Belém do Pará. Júlia Cristina. Tudo bem, Júlia? Belém do Pará, o pessoal que estão sempre me acompanhando. Mas, como eu falei para vocês, eu deixo o bolo liso? Amor. Então, eu vou deixar assim mesmo. Estou mostrando para vocês como vocês podem fazer, tá, gente? Pessoal de Belém do Pará, pessoal do Maranhão, nos acompanhando. A MAP Festa, tá, também acompanhando o nosso trabalho lá em Aldeias Altas. O pessoal aqui faz festa de aniversário, casamento. Aí, o pessoal da MAP Festa, tá aqui no Facebook, tá? Arroba MAP, MAP, MAP Festa Oficial. É a galerinha. É meus manos e minhas minas. São meus irmãos, gente. Que tem um canal. Eles trabalham com festa e estão aí fazendo festa lá no Maranhão. Pessoal, então, essa aqui, como eu falei para vocês. A gente vai agora cobrir a lateral, tá? E vou agora... Hoje vai ser o vídeo mais rápido, então vamos lá. Para não ficar longo. Alguma dúvida, gente? Sobre o alisamento do bolo? Eu acredito que não, né? Qualquer dúvida, vai passando aí para nós. Então, como eu falei para vocês, esse vídeo de hoje é especialmente para você que tem dificuldade em alisar o seu bolo, não tem habilidade. Então, primeiro, habilidade você vai fazendo com os seus treinos. Quanto mais você treina, mais habilidade você consegue, você conquista, tá? E o Dete da Silva, Jota, já vi alisarem com a espátula aquecida na água morna. Isso! Muito bem, exatamente. Para você ter dificuldade, realmente, gente, vocês se esquentam... Olha, a ideia é perfeita. Eu estava esquecendo isso. Exatamente. Tem pessoas que esquenta direto no fogão. Eu aconselho, realmente, também, a fazer o seguinte. Esquenta, amorna a água bem... Esquenta a água, coloca a tua espátula na água quente, tira o excesso e alisa o teu bolo. Vai ficar perfeito, gente. Exatamente, Odete. Muito, muito bem lembrado isso. Um efeito também que o pessoal usa na lateral é aquele efeito de pegar a espátula e fazer aquele processo assim, gente. Olha, é muito bom também, assim. Olha, fazer isso aqui, olha. Isso aqui, pessoal, também, para quem não tem habilidade em alisar um bolo e quer deixar uma textura bonita, olha que legal. Olha aqui, olha. Eu estou pegando bem de leve e está ficando essa textura assim, olha aqui, olha. Não parece aquelas paredes que você vai em consultório e tudo mais, tem aquelas paredes bonitas? Eu vou deixar assim, né? O que vocês acham? Vou deixar assim esse bolo. Vocês já viram como é que eu aliso o bolo. Já está aí registrado. Esta live eu vou colocar lá no YouTube para que o pessoal que ainda não estão acompanhando a live possam ver depois. Então, eu vou deixar até assim, olha. Jaqueline de Assis Lise, eu não acerto o ponto do chantilly. Pode passar a receita? Já está, Jaqueline, exatamente no canal Receitas da Jô, como a gente havia falado no início. Esse mesmo, Jaqueline, esse mesmo chantilly aqui está no Receitas da Jô, criatura. Vai lá no canal Receitas da Jô, lá no Facebook barra Receitas da Jô, tá? Você vai encontrar. Raquel Pires, faça uma pergunta para ele, por favor. Pergunte a ele, porque toda vez que eu vou colorir meu chantilly, ele desanda, ele fica mole. Usa o corão de mágoa em gel, deixa o chantilly poroso, usa o pó para merengue e leitininho. Jaqueline, é isso? Sim. Jaqueline, faz o seguinte. Querida, acessa o canal Receitas da Jô, faça esse chantilly aqui e depois você me fala como vai ficar então o teu chantilly. Porque esse aqui é muito bom, tá bom? Gente, eu vou finalizar agora aqui, olha só, fazendo conchinhas. Olha, eu estou apertando, criatura. Olha aqui, ó. Aperta e puxa, né, Jota? Aperta assim, puxando. Olha aqui, ó. Aperto e puxo. Esse aqui é um efeito muito fácil que todos aprendem a fazer rapidinho. Tá? São milhares de efeitos que você pode fazer em um bolo. Esse aqui é o mais fácil. Estou preparando aí, pessoal, um curso online com muito mais detalhes, rico em detalhes para você realmente arrasar nos seus trabalhos futuramente, tá? Jô, fecha aqui em cima também. Olha só, gente. Isso aqui, tem pessoas que começam a fazer a conchinha, por exemplo, aqui e deixa na lateral. As vezes o bolo fica realmente, depois que tu fecha lá no final, vai aparecer a lateral do bolo. Então, para que não apareça, o que que tu faz? Olha. Jô, fecha um pouquinho mais em cima. Isso. Agora fecha mais, amor. Aqui, ó. Tá ótimo aí. Olha. Eu deixo passando um pouquinho aqui, ó. Tá? Aperta e puxa um pouquinho para o lado, né? Aperta e puxa um pouquinho e vou formando. Gente, vamos orientando a Jô aí sobre o... Qual o número do bico, Jô? Esse bico aqui que eu estou usando é o 32 da Wilton. Tá? Mais devagarinho aqui, ó. Eu aponto o bico, eu aperto um pouquinho e ao apertar, eu já vou fazendo o movimento de rotacionado aqui, ó. Olha aí. Olha novamente. Vocês estão entendendo direitinho aí, pessoal? Vai devagar no bico, Jô. Devagar, né? Pois é. Olha aqui, ó. Bem devagarinho para vocês. Novamente. Daisy, o lugar onde moro é muito quente, do ponto no chantilly, mas logo desanda. Moro na Bolívia. Essa receita que a gente passou desse chantilly. Isso. Ele é muito bom, porque ele não desanda assim tão fácil, porque ele é estabilizado. Porque ele tem aí a... Olha aqui, ó. Porque ele tem, minha linda. Cadê a mão embaladinha que a gente está usando? A gelatina incolor? A receita lá no canal, receitas da Jô. Lá tem uma receita. Na verdade, eu não vou nem mostrar a marca de gelatina. Basta a gelatina incolor que a gente colocou, né? Ela ajuda muito a não desandar mais o teu chantilly. Olha aqui, gente, legal. Mas o bom é que eles vejam a receita, porque a gente não colocou só a gelatina incolor. Tem outros ingredientes também que ajudaram a dar essa consistência no chantilly. E olha só como fica bem aveludado esse chantilly, ó. Isso. E esse aqui é o mais comum que a gente usa, né, Jô? Dá para ver que ele fica bem lisinho. E esse chantilly é o mais encontrado, é o Amélia. É, o Amélia. Luzia Silva, a receita do chantilly é um chantilly estabilizado. Ele está lá no canal receitas da Jô. A gente postou na semana passada. É fácil, pessoal. Vocês já... Eu estou fazendo aqui uma arela só para dar um acabamento. Receitas da Jô. Vai no YouTube e procura. Receitas da Jô. Se você... Lá na parte onde ficam os links, você bota lá. É... Youtube.com barra receitas da Jô. Tá? Vai estar lá esse chantilly. Já está postado lá. Olha aqui, ó. Eu que agradeço, Deis. De poder ajudar vocês. Fala aí em receita da Jô, que é o canal da Jô. Olha só. Você que tem filhotinho... É... Filhotinho pequeno. Que, de repente, gosta de navegar na internet. O nosso filho, Luiz Gabriel, está com o site. Que está com o canal. Ele abriu agora o canal. Está ainda bem novo o canal. Chamado Play Game Diverções. A descrição do canal vai estar aqui neste vídeo, tá gente? Então, leva lá seu filho para se inscrever lá. Eu vou fazer bagunça com o Gabriel. Nós já gravamos o Gabriel. É... Tem uma hamster. Ganhou uma hamster. Né, Gabriel? E a hamster do Gabriel, a gente já mostrou lá. Fizemos comprinhas. Jô, traz aqui em cima. Então, acesse aí você que tem filho pequeno. Gosta de, de repente, botar a galerinha para assistir o bom conteúdo. Eu e Gabriel estamos fazendo a bagunça no Play Gamer Diverções. Bárbara Novaes Vicente. Que não entender com você, não entenderá com mais ninguém. Né? Pois você explica muito bem. Aprendi a fazer rosas com você. Já havia feito curso de floreados. E não tinha aprendido. Só com você consegui. Nossa, que maravilha. Muito obrigado, Serita. Olha aqui, Jô. Foca bem aqui. Gente, agora, isso aqui, sempre que eu falo nos meus vídeos, não é... Não é... É uma coisa básica que eu gosto de fazer. É o acabamento, tá? Não é a coisa necessária. Você já fez isso aqui, ó. Já tá perfeito o teu bolo. Mas, o Jota gosta de... É perfeccionista. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um efeito novamente aqui, olha. Mary Reis, esse bico é o 32. Isso. Esse aqui, gente, que eu tô usando aqui agora. Esse aqui é o 16 da Wilton. Que eu estou fazendo esse efeitozinho aqui em cima, tá? Olha aí. Cristina Silva, vocês arrasaram. Parabéns. Gostaram da cor do bolo? Olha, eu tô fazendo o mesmo efeito aqui em cima, só que com uma conchinha. Esta conchinha eu fiz do tipo viradinha. Essa aqui eu tô fazendo mais em pézinho, ó. Mas é a mesma coisa, olha aí, ó. Jô, só sobe um pouquinho mais... E isso que a pessoa vai ver melhor. Olha aqui, gente, ó. Nós já analisamos o bolo. Deixamos o bolo lisinho. Mas também finalizamos deixando ele texturizado. Depois vocês voltam e vejam como eu estou alisando o bolo, tá, gente? Mais devagarinho, olha, eu tô apertando, ó. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Olha. Importante deixar sempre as tuas conchinhas do mesmo tamanho. Claro que não vão ficar tudo exatamente do mesmo tamanho. Mas você, a olho nu, você percebe que elas estão bem elaboradas. Olha que legal. Lucilene Santos, primeira vez aqui. Seja bem-vinda, criatura. Embaixo, Ju. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só uma pitanga, né, Jota? Só uma pitanguinha. Estão gostando da cor do bolo? Lucilene Santos, amando tudo. Eita, que beleza. Sueli Silva, perdi o horário. Aqui na Bahia é diferente. Pois é, Sueli. Verdade. Gente, assim, sempre que eu coloco as quatro horas da tarde, é porque, assim, aqui em Manaus é uma hora antes, né? É antes, né, amor? É. É horas depois. Por exemplo, quando em Brasília é cinco horas da tarde, aqui ainda é quatro horas. Correto? Não é uma hora depois, é uma hora antes. É uma hora antes, na verdade. Olha aqui, ó. Estão gostando? Agora vamos fazer nossas rosas. Cido Maria? Sim, é no canal. No canal Receitas da Jo, que está a receita do chantilly. Como chegar nesse tom de rosa, Jota? Laura Ester. É... Laura, olha só. Eu usei o corante da Mago. Eu simplesmente, esse aqui também é o corante concentrado, eu simplesmente coloquei a quantidade no meu bol, coloquei e vou misturando até obter essa cor, tá? Até obter a cor desejada, né, Jota? Exatamente. Sueli Silva, amo tudo o que vocês fazem. Obrigado, Sueli. Ana Lúcia da Silva. Cheguei atrasada, mas estou amando. Epa, que beleza. Eu vou usar agora o bico para fazer as rosas, o 123 da Wilton. Tá? Tem muita gente nova hoje, Jota. Neida também, a primeira vez. E? Quem é a Neide? Neida, deixa eu ver aqui. Neida. Neida. Opa! Seja bem-vinda, criatura. Olha só, deixa eu fazer um pedido para vocês, divulgue esta live, compartilha aí no teu Facebook, traga mais pessoas para o canal do Jota, da Jo, porque sempre é um prazer eu passar essas dicas para vocês. Olha aí. Jo, tem muita gente nos acompanhando, é um prazer. A gente está dando aula para mais de 200 pessoas nesse momento, gente. Eu fico muito feliz com vocês. Em poucos dias estarei fazendo estas aulas bem mais organizadas. Jaqueline de Assis, também é a primeira vez. Estaremos dando aula aí online, tá? Vamos lá, as rosas, pessoal. As rosas. Gente, olha só o importante. Para fazer as rosas, criatura, eu já falei isso lá no outro vídeo, mas aqui, olha. Você sempre roda a bailarina com a tua mão, por exemplo. Eu sou destro, então, com a mão esquerda, eu estou rodando a bailarina assim, e a outra eu vou fazer o paviozinho, como é bem conhecido, tá? Olha aqui, olha. Para você que é canhoto, né? Aí eu não sei explicar muita coisa, não. Tá, mas assim, olha aqui, olha. Fez, então, esta base da rosa, aí você só começa a fazer... Olha aqui, olha. As rosas eu já explico lá no canal, né? Olha que legal. Chica Silva. Chica Silva. Boa tarde, Jô. Boa tarde, querida. Boa tarde, Jô. Olha, gente, assim, vocês conhecem esse ditado, casa de ferreiro e espeto de pau? Não? Conhece? A Jô, pouco tempo, aprendeu a fazer rosas. Verdade, pessoal. É. Pouquíssimo tempo mesmo. Mas olha, ela está fazendo lindas rosas, gente. Sério. Mas eu ainda estou treinando ainda. Mas ela está treinando, tá? Eu preciso me aperfeiçoar ainda um pouquinho mais. Olha aqui, ó. Novamente. Eu vou com a mão esquerda. Estou rodando a bailarina ao mesmo tempo que eu estou apertando o bico e fazendo este movimento. Olha aqui, ó. E vou subindo um pouquinho, tá? Veja bem. Eu vou rodar a bailarina e depois vou subindo um pouquinho, assim, devagarinho, o bico de confeitar. Pessoal, o tamanho da tua rosa, ele determina este ponto aqui, olha. Este aqui é o ponto crucial para determinar o tamanho da tua rosa. Por quê? Porque aqui tem mais espaço para você fazer mais pétalas ou menos pétalas, tá bom? Alguma dúvida? Olha aqui, ó. Eu estou fazendo assim, hein? Olha aí. Olha que legal. Sobe mais um pouquinho a câmera, viu? Só mais um pouquinho. Olha que legal. Sobe mais um pouquinho a câmera, viu? Se não tiver a bailarina, tem como fazer? Sim, querida. Tem como fazer sim. Faça na caneta. Faça... A gente tem ensino, né? Faça na caneta. No fundo da taça. No fundo da taça. Como assim no fundo da taça? Já expliquei para vocês. Gente, olha aqui. Eu vou fazer agora uma... Eu vou fazer uma rosa, um lilás bem suave para combinar com o meu bolo. É importante também não ter os confeitos, criatura. Você sempre saber... Eu acho que botei muito. Botei muito aqui. Vou ter que tirar. Caiu muito. A parte do bico aberto é para cima? Ou para fora? Isso. A parte do bico fechar. A parte mais fina do bico sempre é voltada para cima. Suzy Maria. Sou de Olinda. De Olinda. Primeira vez. Olinda aí? É. Abraço. Seja bem-vinda, criatura. Qual é o bico da rosa, Jota, que você usou? Eu estou usando o bico 123, da Wilton. Olha, você percebe que eu não tirei aqui o excesso do branco. E vai ficar bonito. Estão pedindo para você fazer, Jota, uma rosa na caneta. Fazer na caneta. Vamos lá. Gente, olha só. Estou aqui com o lápis. É basicamente a mesma coisa. Esse nosso bolo é um bolo fake. Se você tiver, como eu expliquei em outro vídeo, se você tiver e for fazer na caneta, então reserve esse canudinho da caneta só para fazer todas as rosas. Depois você higieniza e guarda bonitinho. Esse não é o caso. Mas se você for usar para fazer os seus trabalhos, então deixe sempre bem higienizado. Tá bom? Primeiro, olha só, você cobre a parte de cima do lápis, da caneta. Jô, cuidado quando mexer no bolo, porque não vai terminar o seu braço pegando no bolo. Tá bom? Olha aqui. Olha que não é fácil fazer também rosas na caneta. É a mesma coisa criatura, olha. Você vai rodando o lápis e fazendo, confeccionando as pétalas das rosas. Olha aí. Verdade, Suela. Realmente isso tudo é só treino mesmo. Isso. Olha aqui, olha. Eu apenas estou com o bico só apertando e puxando. Não estou nem fazendo aquele movimento para fazer a pétala. Só fazendo isso aqui. Chica Ribeiro, manda um abraço para a Bahia. Bahia. Oh, minha Bahia. Abraço para todos vocês. Tá, gente? Núria, adoro seus vídeos. Obrigado, querida. Mais uma vez, Jô. Deixa eu limpar aqui o bico. Paulo César de Brito. Boa tarde, Jô. Acabei de chegar. Manda um abraço para Catinha. Ela mora aí em Manaus. Cliente novo. Catinha? Para você, minha indicação. Obrigado, querido. Olha só o pessoal daqui de Manaus também nos acompanhando. Muito obrigado, tá? Abraço para vocês aí, tá bom? Núria de Goiânia. Goiânia. Palhaço cheiroso. Sou de Uberaba, Minas Gerais. Abraço para todos vocês, criatura. Não sou a primeira vez, não. Mas quero um abraço. Opa, com certeza. Um abraço carinhoso para vocês, tá? Tudo de bom para vocês aí. Olha, eu vou tirar aqui, olha. Eu falei na última vez. Quando você for tirar, você não... Quando você for tirar a tua pétala da tua rosa, não... Ao tirar, no caso aqui da caneta ou da bailarina, você não fecha. Permaneça exatamente como você deixou. Olha assim, ó. Eu vou... Eu vou continuar... E permanecer aberta. Com a tesoura aberta. Eu vou agora pressionar um pouquinho para dentro do bolo e puxar. Fica assim. Alguma dúvida? Núria Patrícia, queria sua opinião sobre... Sobre o que, querida? Rosângela Sacramento. Parabéns, lindo. Obrigada. Jusceline Santos. Obrigada, Ju. De nada, querida. Gente, também segue as nossas redes sociais, tá? No Instagram, você procura arte na confeitaria. Também a mesma coisa da Jô. Receitas da Jô. Oficial. Estamos no Instagram. Postando sempre. Jô, eu vou fazer aqui, rapidinho, só para a gente já finalizar nosso vídeo. Uma florzinha, pessoal. Olha aqui, ó. Eu vou usar o mesmo bico, 123. Só que essa parte mais grossa do bico, eu vou voltada para fora. A parte mais fina do bico voltada para mim. Tá? Levanta um pouco o bico. Olha aqui, ó. Tá bom? Essa posição. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou apertar e vai... Núria Patrícia. Jota fez um bolo tronco de árvore inspirado no seu. Nossa. O bolo tronco foi um dos primeiros bolos. Fecha aqui, Ju. Um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho, querida. Isso. Acho que fica bom. Olha aqui, ó. O bolo tronco foi um dos primeiros bolos que eu coloquei no canal. Um dos primeiros bolos. Lá no início. Tá? Fazendo... Olha. Fazendo uma florzinha. Tatiana Lima. Minha primeira vez. Santa Isabel. Seja bem-vinda. Cristina... Cristina Silva. Este rapaz é fera. Obrigada. Vanda... Vanda. Manda um oi para Porto Velho. Porto Velho. Abraço para todos vocês. Catiana Martins. Olá. Assistindo de Portugal. Catiana. Muito obrigado, querida. Pela tua... Pela audiência pessoal em Portugal. Os portugueses. Rosissimas, boleira. Sou de Campo Grande. Abraço, querida. Primeira vez. Qual o bico, por favor? Seja bem-vinda. Olha só. Nós usamos para fazer as rosas o 123, tá? Para fazer na lateral. Aqui, ó. Você está vendo esse aqui. Esse efeito. Esse babadinho. Esta conchinha. Usamos o 32 da Wilton. O amarelinho usamos o 16. Agora vamos usar o 113 para fazer as folhas. Alguma dúvida, gente? Bonice Basílio. De três corações. Amo seus vídeos. São muito bons. Obrigado, querida. Lucena Ferreira. Cabo Frio. Rio de Janeiro. Abraço para Cabo Frio. Para você, minha querida. Tudo de bom. Olha só, gente. Eu vou... Eu já tinha feito aqui o... O meu... A minha esfolinha. Olha só. Sempre é importante você depois bater um pouquinho. Para novamente sair toda aí... As bolinhas que vai ficar. Quando você vai fazer esse processo aqui, ó. Batendo novamente. Ele vai voltar. Ter... A... 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 A mesma textura. Texturado. Exatamente. A mesma textura. Do início. Tá? Olha aqui. Luciana Silva. Como faz o chantilly para fazer as rosas? Como faz... Como dá um ponto? Eu... Essa pergunta. É o ponto de pico, minha querida. Lá... A gente já falou. Lá no nosso canal. De receitas. Receitas da Jo. Estamos ensinando a fazer isso. Tá bom? E também, claro. No nosso canal. Arte na Confeitaria. Ah... No... No Youtube. Pessoal. Olha só. Duas maneiras para vocês fazerem. As folhas. Uma. É... Apenas você... Apontar o bico para um pouco abaixo. Da rosa aqui. Não muito em cima. Mas aqui um pouco embaixo. E puxar. Aperte. Apertando. Vai puxando. Parou. E fica a tua folhinha. Tá? Novamente. Olha aqui. Você pode fechar aqui, Jo? Olha. De Aldeias Altas. Francilene Tavares. Sucesso, vizinhos. Nossa, vizinhos. Que estão longe. Abraços. Que Deus nos abençoe sempre. Obrigada, vizinha. Nossa. Olha a Francilene. Tá aqui, ó. Abraço para vocês. Vamos ver até agora nas lives, né? Exatamente. Na nossa cidade, gente. Nossa conterrânea. Abraço para você, minha querida. Olha aqui, pessoal. Novamente, eu vou apertar. Apontei o bico para baixo da minha pétala. Eu vou apertar, apertar, apertar. E parei de apertar para não sair mais o chantilly. Apenas puxar o bico. Isso aqui é um efeito. Se você quer um efeito mais detalhado, sempre usa assim, olha. Eu vou fazer esse movimento zigue-zague indo e voltando. Não é nem zigue-zague, né, amor? Francilene Tavares. Está pedindo um beijinho para ela. Nossa vizinha lá de Aldeias Altas. Beijo para você. Né, Jo? Isso aí, Jota. Beijo, Francilene. Nossa vizinha, a Francilene, ela mora próximo à casa da minha sogra, a mãe da Jo. Tá? Olha aqui, ó. Olha esse movimento. Olha como fica mais bonita a folhinha. Novamente. A Núria Patrícia, o bolo tronco que fiz inspirado no dele, queria mostrar para ele. É fácil, querida. Vai lá no... No grupo, né, Jota? No grupo. Posta no grupo. Todo mundo vai ver. Também pode ser no Instagram, tá? Fácil. Manda no e-mail. Quero realmente ver esse teu bolo, criatura. Tatiane Lima, sou do Pará, Santa Isabel, primeira vez. Seja bem-vinda, querida. Isso. Rosana Hortes, parabéns. Muito fera. Muito obrigada. Olha aqui. Gente, a quantidade de folha é você que determina, tá? Sempre eu falo isso nos meus bolos. Para fazer aqui o miolinho da nossa florzinha, eu vou usar o mesmo bico 16 e apenas fazer um pontinho. Lúcia, eu vou tentar fazer para minha mãe domingo, 89 anos. Nossa, que legal. Sou de Marechal Cândido. Gostou? Paraná. Faz o bolo e depois pote lá no grupo, querida, para a gente ver também o bolo. Exatamente. Sou Cris do Maranhão. Manda alô, Jota. Cris Pires. Cris Pires. Querida, tu tá onde, criatura? Aí no Maranhão, quanto na cidade. Maranhão é a nossa região, gente. É a nossa terra. Valentina, adoro os seus trabalhos, sou iniciante e me inspiro em você. Obrigado. Sou de Porto Alegre. Esse pulo do gato com a tesoura aprendi com você, Jota. Obrigada a vocês dois por nos proporcionar o ensino dos seus trabalhos e artes. Sempre um prazer, tá, pessoal? Sempre um prazer. Sempre. Maria Silva, Jota e Jô, manda um bolo para BH. BH Belo Horizonte. Vamos mandar a Via Sedex para você. Isso. Olha aqui, ó. Fiz aqui a canetinha. Eu já ensino também essa canetinha lá no meu canal. Eu vou cortar só um pouquinho. Elisângela Ferreira, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço para todos vocês. Olha, eu vou apertar aqui, ó. Gente, olha que efeito interessante, olha. Pessoal, esse bolo aqui é somente para mostrar alguns efeitos que você pode fazer no bolo, tá? Então, a perfeição não é que é o caso, mas é a técnica, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Celeste Silva, dá um oi para o pessoal de Belém. Belém, Celeste. Abraço para todos vocês. Cristiane, sou de Cristiane, daqui de Santa Helena. Santa Helena. Olha, como eu falei para vocês, isso aqui é só um bolo exemplo, gente. Por isso que eu posso brincar com ele, tá? Olha aqui, ó. Francelene está mandando oi, Jota. Francelene. Oi, minha linda. Tudo bem? Olha só, eu vou fazer aqui algumas espécies de graminhas. Dá para mostrar aqui, amor? Olha. Eu estou aqui, ó. Panificadora predileto. Panificadora predileto. Pessoal, eu falei panificadora a partir de amanhã. Pessoal aqui de Manaus, do bairro Jorge Teixeira, nós estaremos fazendo alguns trabalhos lá no Império do Pão, né? Império do Pão. Abraço para o meu grande amigo aí, o Francelene. Olha aqui, ó. Vou fazer esse aqui, tá? Olha que legal. Lia Macedo, sou de Porto Velho, estou amando e vou fazer a dica do lápis. Epa, isso aí. Lia, eu também prefiro fazer a rosa no lápis. Eu acho bem mais prático. A Jô começou, né, Jô? Fazer realmente no prato, na caneta, não é? Na caneta e no prato. É, no lápis. No lápis, isso. Tanto faz. É, porque a gente tem a mão de dizer caneta, né? Mas é a mesma coisa. Eu acho bem melhor do que na bailarina de mão. Dá para ver aí? Núria Patrícia, Jô, continue nos ajudando com seus vídeos. É um prazer sempre fazer isso, minha querida, tá? Pode ter certeza. Maria Silva, sua mão é abençoada, viu, lindo? Obrigada. Olha, pessoal. Estou fazendo aqui somente alguns efeitos paralelos, tá? Olha aqui, ó. Qual é esse verde, Jô? Esse verde, novamente, eu falo... Eu estou usando o verde concentrado da Arcol, minha querida. É esse aqui, ó. Não é o verde futuro, mas é a mesma coisa, tá? Esse aqui, ó. Tanto pode ser usado para a pasta americana, quanto para chantilly. Sueli, trabalhei ontem com chantilly Amélia Mix e foi bem diferente. Agora usando seus ensinamentos. Epa! Realmente fica muito bom com aquela misturinha. Vou fazer agora a canetinha para só ver. Prancelene Travares, obrigada. Priscila Colares, saudades, seu Luiz. Encantada com seus trabalhos. Abraço na sua esposa e filho. Obrigada. Priscila do antigo Chimango. Priscila do antigo Chimango. Ontem com chantilly Amélia Mix e foi bem diferente. Ah, eu conheço a Priscila. Trabalhei com ela, gente. É a minha grande amiga Priscila. Fala alto. Hã? Fala alto, fala alto. Estão falando, ó. Ah, tá. Vamos lá. Priscila para ti, querida. Super abraço, minha linda. Para seu esposo, para seus filhos. Tá? Sebastiana, boa noite. Sou de Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Boa noite. Eu vou cortar aqui um pouquinho, ó. E vou fazer... Gente, Jô, eu queria que você fechasse aqui. Olha só, gente. Vou fazer alguns pontinhos. Olha que legal. Percebe que são técnicas fáceis de fazer. E fica muito bonito. Panificadora predileto. Manda um abraço para nós, equipe de Castanhal. Panificadora predileto, Castanhal. Abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Tá? Muito obrigado mesmo. Tá, pessoal aí da panificadora. Adriana Patrícia de Uberaba. Tá pedindo beijo, Jota. Abraço, querida. Beijo para vocês. Adriana? É. Adriana. Uberaba. Cristina Silva. Qual o número do bico, Jota? Do bico folha? Bico folha. Eu usei o 113. Tá bom? Gente, agora para finalizar o nosso bolo. Esse aqui foi o nosso bolo de hoje. Tá, gente? Eu já vou finalizar. Rita Oliveira. Como chegar nesse tom de verde, Jota? Rita, nós novamente usamos assim, olha. Nós usamos o corante Darkolo, tá? Esse aqui, claro que é o preto. Mas o verde... Eu não sei onde foi que eu botei, não, amor. É sério. Eu não sei onde foi que eu botei o verde. Esse aqui não é o verde? Aqui? Qual? Não, esse aqui é da Mago. Não. Então, eu usei o verde. Tá aqui a barrinha verde. Coloquei aqui. Depois eu coloquei um pouquinho, uma gotinha só de vermelho. Misturei. E finalizei com uma gotinha de amarelo. Só para dar uma cor mais bonita. Mais interessante. Tá? Agora, gente. Eu vou usar para finalizar o nosso bolo de hoje. A nossa live de hoje. Eu vou estar usando, olha só. O pó pérola. Tá? Pózinho para decoração pérola. Esse aqui é da Mago. Tanto eu posso usar ele em álcool de cereal. Gente, eu não tenho aqui o álcool de cereal. José Marcos Matos. Está sempre ajudando o pessoal aqui nas lives. Tirando algumas dúvidas. Opa. João, dá para você fechar aqui um pouquinho? Deixa só. Gente, olha só. Essa ferramenta é muito importante para você que trabalha em confeitaria. Tá? Esse burrifador. Tá bom? Nós compramos esse aqui agora. Então, geralmente esse potinho, olha, ele vem com um potinho e três extra para você fazer as suas cores. Você coloca dentro aqui o pózinho e mistura com álcool de cereal ou com vodka e borrifa no teu bolo. Tá? Mais detalhe, eu mostro sempre os meus bolos lá no canal. Eu não vou usar não porque eu estou sem o álcool aqui agora nesse momento. Taís Ferreira. Primeira vez. Não deixo mais vocês. Obrigado. Seja bem-vinda. Tereza Rodrigues. Lindo seus bolos. Obrigado, querida. O que eu vou fazer agora? Se a minha mão fosse mais fininha era bom, né, Jo? Mas não é. Pretinha Ferreira. Jota vem visitar minha cidade. Governador Valadares, Minas Gerais. Nossa, cara, que legal. Vai ser um prazer. Futuramente estarei fazendo. Vai, quem sabe, né, Jo? Pois é, quem sabe, né? Nesse Brasil afora ensinando a arte de confeitar. Verdade. Eu, Jo, tá? Gente, eu apenas estou jogando aqui em cima, pessoal. Olha aí, ó. Com uma colher mesmo. Pessoal, vocês percebem que eu uso muito, assim, ferramentas que vocês têm em casa? Sebastiana Alves. Não mandou um alô pra mim. Sebastiana, alô, criatura. Um grande abraço pra você. E de onde é, filhinha? O que você está falando? Eliana Costa. Lindo trabalho. Obrigado. Mary Bethany Araújo. Um abraço pra vocês. Obrigado. Pronto. Tá aqui. Nosso bolo de hoje. Quantos quilos tem o bolo, por favor? Esse bolo é fake, filhota. Tá? Então, vai determinar o peso do teu bolo, por exemplo, numa forma de 20, vai ser a massa. A massa de pão de ló vai ser a massa mais leve. A massa de chocolate aí é um pouco mais pesada, tá bom? Mas esse aqui é bolo fake, tá? Roberta Pontes. Cheguei. Estava confeitando três bolos. Só acabei agora. Perdi a melhor parte. Roberta, criatura. Eu conheço a Roberta. A Roberta sempre está comentando as nossas postagens. Abraço pra ti. O importante é que você estava confeitando. Isso é o mais importante de tudo. Tá? Alguma dúvida, gente? Só pra finalizar o vídeo. José Marcos, muito obrigado por estar ajudando aí nossos amigos com algumas dúvidas. Isso. É sempre um prazer. Gil Célio Henrique, boa noite. Primeira vez que assisto. Seja bem-vinda. Tô quase finalizando o vídeo, mas seja bem-vinda assim mesmo, minha linda. Sueli Silva. Parabéns, Jota e Jô. Show de bola. Obrigado, pessoal. Gente, olha aqui. É... Você pode trazer isso aqui um pouquinho? Esse foi o nosso bolo. Olha como ficou legal. É um bolo fake, mas aqui nós usamos, nós ensinamos a você a como alisar o teu bolo. Importante, não coloque pouco chantilly, porque senão pode deixar o teu bolo ficar aparecendo na lateral. Então, sempre que você for deixar o bolo alisado, alisar bolo, coloque a quantidade boa de chantilly e depois vai tirando com a espátula. Tá? Nós ensinamos a vocês a deixar lisinho e também esse efeito texturizado. Finalizamos aqui, como havíamos falado no vídeo, com o bico 32, esse rosa. Esse aqui, amarelinho, é o 16. As rosas fizemos com 23. Desculpa, com 123. E as folhas com 113. Juscel Henrique. Oi, José. Tudo bem? Olha que legal. Já vamos encerrar? Vamos lá, Jô? Vamos lá, Jô. Tem pessoal que tá chegando, mas assim... Pessoal, outra coisa. Esse bolo vai estar disponível. Você pode trazer pra mim o celular? Maria de Nazaré Peixoto. Sou de Manaus. A primeira vez. Seja bem-vinda. Que legal. Você pode trazer pra mim aqui, pra minha imagem, pra minha beleza? Mostra a minha beleza. Seja por isso. Pessoal, olha só. Foi um prazer ficar com vocês. É sempre um prazer postar vídeo pra vocês no canal, no YouTube. Arte na Confeitaria. Então, pra você que ainda não conhece o canal, você tá chegando hoje aqui no canal, com essa live, você que tá sendo alcançada hoje nesta live, olha, tem trabalhos lindos, feito com muito carinho pra nossos clientes, sempre eu tô postando no meu canal no YouTube, chamado Arte na Confeitaria, tá? A minha esposa, que tá gravando pra vocês, temos também um canal de receitas, chamado Receitas da Jo. O nosso filho é sapeca, tem 9 anos, gosta de game, gosta de diversão. Ele também tem um canal dele. Tá muito recente o canal do Gabriel, então você que tem filho pequeno, eu vou deixar o link aí na descrição, lá no YouTube, tá? Pra vocês acessarem o canal do Gabriel, se inscreverem, seus filhos por lá, a gente vai fazer a diversão bacana, vamos brincar, vamos fazer bagunça, tirar a paciência da Jo de vez em quando. Sempre fazem isso. Tá? José Marcos, amo Confeitaria. Obrigado. Tá? Então, essas são as minhas considerações. Eu só tenho que agradecer o carinho de todos vocês. Como sempre, eu falo... Euclides Marcos, José Marcos Matos, Euclides da Cunha, Sertão da Bahia. Abraço pra vocês. Tudo de bom. Já estamos finalizando o vídeo. Gostaram do vídeo? Gostaram da dica? Gostaram do bolo? E aí? Aponta aqui, Gil. Gil Célio Henrique, também faço lives ao vivo de Confeitaria. Opa! Que beleza! Olha só, futuramente, você vai ver esse post aqui, gente. Futuramente, na prática, nós estaremos dando cursos online, pra realmente você, com muita técnica, fácil, sem enrolação, pra que realmente, você que quer aprender a Confeitar, você vai aprender a Confeitar comigo. Maio de Ramos. Boa noite, sou do Maranhão, mas moro em Manaus. Amo o seu trabalho. Obrigado, querida. Gente, fiquem todos com Deus. Essa live vai estar postada lá no nosso canal, Arte na Confeitaria, e também no Receitas da Jo. Tá? Então, nos sigam nas redes sociais, tudo direitinho aqui. A gente vai deixar na descrição do vídeo, especialmente no YouTube. E aqui é o nosso pontinho, onde a gente faz nossos trabalhos, nossas lives. Eu espero ter ajudado vocês um pouco com o meu conhecimento na questão de alisamento do bolo. Gente, claro, eu não vou agradar todo mundo, nem sempre a gente agrada. Mas assim, se eu conquistar de 100, eu conquistar 2 de vocês, eu já ganho meu dia, tá? Então, sempre assim, compartilhe essa live, para que mais pessoas conheçam nossos trabalhos. E é isso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a todos, pessoal. Tchau. Tchau.